Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Minhas pessoas amadas, idolatradas, salve e salve do oitavo ano. Tudo bem, né? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, né? Estamos aí aguardando alguma coisa, né? O que vem sobre a questão dos decretos, se a gente vai voltar ou não e tal. Mas, enquanto isso, a gente vai continuar online, né? A gente vai continuar nessas nossas aulas, eu aqui desse lado, você aí, pra gente poder dar continuidade aos nossos conteúdos, né? O tempo não para, né? O tempo não para. E também a gente não deve deixar que nosso conhecimento estaguine, né? No tempo, nesse tempo aí. A gente vai continuar, né? Estudando, aprendendo. Quero dizer que é importante que você continue pesquisando, né? Sobre os nossos conteúdos, você tá tendo tempo, né? Você tá tendo toda a liberdade de aprimorar o seu conhecimento, tá? É bom quando a gente quer aprender alguma coisa, né? E aí a gente tem suporte. E você tem. Então, procure, tá? E aí, gente, nós vamos dar início ao nosso módulo 3. Vão umas atividades ainda do módulo 2 pra gente fechar, né? Porque é sempre eu gosto que a gente faça aquelas mais atividades. Mas aí, isso aí eu vou mandar depois pra vocês fazerem, tá bom? Hoje a gente vai começar o nosso módulo, né? Com um conteúdo de gramática. Mas antes, essa unidade, gente, do nosso livro, módulo 4, ele vem falando sobre a questão das igualdades, né? Na aula passada, nós já trabalhamos a questão do cartoon, né? A interpretação do cartoon. O módulo traz isso aí. E a gente vai começar o módulo 3 hoje, isso falando de gramática, né? Eu associei, aliás, o autor associa o cartoon, que ele traz um problema de desigualdade social, com uma reportagem. Então, olha, são dois gêneros jornalísticos que o módulo já começa, a unidade já inicia com esses dois gêneros, né? Que é o cartoon e a reportagem. E relacionado a esses textos, né? A gente vai estudar a questão do aposto, tá? Ó, aposto. E, gente, quando a gente começou a estudar sintaxe, eu disse pra vocês que a gramática, ela estuda elementos essenciais, não foi? Da oração, que são o sujeito e o predicado. E ela também, ela estuda outros elementos, né? Que são considerados importantes também pra essa oração, que são chamados de termos acessórios, né? Tem os termos essenciais, tem os termos acessórios e tem os termos integrantes. São, ó, são três, três termos que a gramática se refere a sintaxe, ó. São os termos essenciais, que é o sujeito e o predicado. Os termos integrantes, que a gente vai trabalhar, é, o objeto direto, o objeto indireto, predicativo do objeto, predicativo do sujeito, complemento nominal. Porque objeto direto e indireto compreende os complementos verbais, né? E, e a gramática também traz a questão do termo acessório. Quando a gente fala em acessório, a gente tá se referindo aqui, ó. Você vai sair, você vai sair, aí você bota um brinco, né? Você vai se arrumar, você bota um brinco. Aí, esse brinco é um acessório. Você bota uma pulseira, você bota um anel, você bota algo no seu cabelo que vai chamar a atenção, né? Então, isso aí é acessório. Por que que é acessório? Porque, se você sair com um brinco, com uma pulseira, com um anel, bem, se você não colocar nenhum desses acessórios, bem também. A sua beleza continua inestimada. Continua a mesma coisa. Acessório boné pra você vai dizer, tá bonita, é bonita, vai ser sempre bonita. E os meninos, né? Os meninos que acessório dos meninos sempre usam, eles são boné, né? É um colar aqui por cima da blusa, né? Tipo dos MCs, né? Porque esses... Ou então, os meninos põem algo na calça, né? Que chama a atenção. Acessório. Porque se tiver lá, bem. Se não tiver, é bem. E a gramática trabalha com esses termos aí acessórios. É... O que que eu tô querendo dizer com isso aí? Não tem valor? Tem. Sim, mas você não disse que estando lá, bem, não estando bem também? Não é assim. Nós temos dois termos acessórios. Que é o aposto e o vocativo. E eu também não falei aqui no adjunto adnominal e adjunto adverbial, que são considerados termos integrantes, né? Porque ele vem junto com o substantivo. Aqui, a gente tá falando do aposto e o próximo seria o vocativo, que são considerados termos acessórios. Tem valor sintático? Tem. Como assim? Eles vão estar ou fazendo parte do sujeito, se referindo ao sujeito, né? Ou então os dois podem se referir ao sujeito. Porque uma explica, que é o aposto, e o outro, ele chama a atenção da... do... de quem tá lendo, de quem tá aprendendo, pra o sujeito, que é o vocativo. Tá bom? Então, esse termo, acessório que eu vou estar agora, ele é chamado de aposto. Tá? Ó, o que é o aposto? O aposto é a palavra ou a expressão que, olha, explica, identifica, esclarece, resume, e fornece informações sobre o termo da oração. O que, então, o que é? Na verdade, o que é o aposto? É uma palavra, ou é uma expressão que ele vai explicar, identificar, esclarecer, resumir, ou fornecer informações. Que termo da oração é esse? Substantivo. Viu? Como tudo diz em torno de substantivo, o aposto, ele vai explicar o substantivo. Onde é que o substantivo vem na oração? O sujeito, não é? Ó, Percília, Percília está com saudade de vocês. Percília. Substantivo, né? Tá lá. Agora, se eu digo, ó, Percília, vírgula, a professora de português, vírgula, está com saudade de vocês. Você diz assim, ah, Percília, mas na escola só tem, só tem, a senhora com esse nome, tudo bem, vou dar um exemplo mais, mais legal, mas aí, ó, Pedro Lucas, o Pedro Lucas, Oliveira, ó, o Pedro Lucas, vírgula, aluno do sétimo ano, vírgula, está com saudade da turma. Pronto. Aí, não, porque tem o Pedro Lucas, né? Pedro Lucas da Silva. Esse Pedro Lucas, é esse aqui, ó, Pedro Lucas, vírgula, o Loirinho, vírgula, está com saudade da turma. O que foi que eu coloquei aí, que acrescentou a vocês, uma, para saber qual dos Pedro Lucas? o Loirinho, porque o outro Pedro Lucas, ele tem o cabelinho negro, né? Preto. Ele é moreno. Já o Pedro Lucas Oliveira, ele é, ele, ele é louro, não é? Então, essa explicação que eu dei, ó, essa explicação que eu dei, identifica qual Pedro Lucas, qual é o Pedro Lucas que ele está, você é carinho. Tá? Deixa eu colocar esse exemplo aqui, para você ir no quadro, ó, é, Pedro Lucas, o Loirinho, está com saudade da turma. Olha, tem dois Pedro Lucas aí, não é? Então, ó, o Loirinho, esse Loirinho aqui, é, que a gente, chama de, aposto. Ó, ele, ele está, fornecendo informações, sobre esse termo da oração aqui, que é o sujeito, que é o Pedro Lucas. Viu? Eu identifiquei com o Pedro Lucas, aqui eu identifiquei, pela cor do cabelo, porque tem outro Pedro Lucas, o cabelo dele é preto. Tá? Tá bom, gente? Ó, lá na escola, na escola tem, na mesma sala, tem duas Maria Luísa. Lá na nossa sala, aí do oitavo ano, tem uma Maria Luísa, não é? Você, ah, cadê a Maria Luísa? Aí alguém pergunta assim, a Maria Luísa Pilar, a Maria Luísa Souza, ou a Maria Luísa do oitavo ano? Aí, aposto. Tem três Maria Luísa na escola, a tarde, né? Que eu tenho conhecimento. Só que a nossa Maria Luísa, do oitavo ano, sobrenome dela, é outro, não é? A outra é Pilar, e a outra é de Souza, que é lá do sexto ano. Que características as meninas têm? Olha, as três meninas são morenas, mas as três meninas, as três meninas, apenas a Maria Luísa do oitavo ano, tem o cabelo, né? Mais, mais escuro. E qual é o diferencial entre a outra Maria Luísa? A Maria Luísa usa óculos. Então, esses apostos que eu falei, como eu tenho aqui, né? Óculos, cor do cabelo, são explicações, são esclarecimentos a quem a gente está sentando, que é o substantivo. Ok, pessoal? Esse conteúdo, ele está contido no livro de vocês, na página 25. O que é que diz lá, olha? O termo da oração que esclarece ou explica o termo que o antecede, recebe o nome de aposto. Geralmente, entre o aposto e o termo a que ele se refere, há uma pausa marcada na escrita por vírgulas, dois pontos, traversões ou parênteses. Viu? Então, o aposto, gente, ele é compreensivo, ou ele é compreensivo na oração, porque ele já, ele vem entre vírgulas. Vem sempre entre vírgulas? Vem. Quando vem entre vírgulas, vai ser uma vírgula lá, ou um travessão, ou um parêntese, explicando esse termo. Olha, quando a gente fala em resumo, é um tipo de aposto. A gente vai deixar a classificação do aposto para um outro momento. Tá bom? Eu vou dar exemplos para vocês de aposto bem comum para nós. Viu? Olha, esse exemplo que vocês já ouviram falar, olha, que vocês já ouviram. Teresina, capital do Piauí. Você pode dizer assim, mas só tem Teresina mesmo. Só tem essa cidade com esse nome. É. Mas qual é a característica de Teresina? Qual é aqui que está sendo retratada? Aqui, capital do Piauí, não é? Então a gente sabe que aqui, ó, vem que assim é um aposto. Vamos entender aqui, quando, por que que eu digo que o aposto, ele vem explicando o tema anterior e que ele é tido como acesso, olha, capital do Piauí. Teresina, 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 fez 168 anos. Se essa expressão não estivesse aqui, esclarecendo, a frase não perderia seu sentido, não. Tá? Outro exemplo. Teresina, Cidade Verde comemorou seus 168 anos. Olha, aqui o aposto, Cidade Verde. Nesse caso aqui, esse aposto, ele está esclarecendo, está explicando, viu? O aposto, ele sempre está se referindo a um termo que vem antes, né? Ele se referindo a um termo anterior, que é o antecede. Tá? Nesse caso aqui, o que que está acontecendo também nesse aposto? Ele está fornecendo mais informações a respeito do elemento da oração. Por isso, não é indispensável a construção de sentido de uma oração. O que que elas querem dizer aqui de vocês? Fornece mais informações a respeito de algum elemento da oração, por isso, não é indispensável para a construção da oração. O papel disso? Se eu tirar aqui, ó. A frase ficou construída. Teresina fez 168 anos, Teresina comemorou seus 168 anos. O aposto, gente, ele não é indispensável para a construção da oração. Não é. Viu? Não é. Deixa eu dar um exemplo aqui também, bem conhecido. Xuxa. A rainha. dos baixinhos renovou o contrato com a RECOR. Olha, bora entender. O aposto, ele não é indispensável na construção da frase. Ele serve para quê? para esclarecer, para explicar, para identificar o termo da oração. Olha, Xuxa, a rainha dos baixinhos, renovou o contrato com a RECOR. O que que é indispensável aqui? A rainha dos baixinhos. Por quê? Tem outro Xuxa? Aí tem um Xuxa, né, que é o nadador, não é? Só que aqui, essa Xuxa, seria aquela Xuxa que há muitos anos atrás foi chamada de a rainha dos baixinhos. aqui, que é o aposto. Nesse caso aqui, ele está trazendo uma informação a mais e provando que ele não é indispensável. Eu posso dispensar o aposto. Por isso que ela é chamada também de acessório. Que eu, deixando ou não de apresentá-lo, a oração não vai perder o seu sentido. Tá ok? Pode referir-se ao sujeito, ao objeto direto, ao objeto indireto, ao predicativo do sujeito e ao agente da passiva e da junta adnominal. Ó, essa, eu vou, na próxima, nosso próximo encontro, eu vou trazer pra vocês um exemplo pra cada uma dessas situações. Por quê? Eu disse aqui anteriormente e toda a gramática se refere ao aposto como uma explicação do elemento. Que o elemento é substantivo. Foi o que eu disse lá no início aqui? Substantivo. Então, o substantivo, ele é a classe de palavras que entende, que compreende o objeto direto, indireto. O sujeito, e a gente tá falando de quem? De sujeito. E o sujeito aqui? Xuxa. Ó, Xuxa renovou o contrato com a Record. Então, a explicação que eu tô dando a respeito dela é isso aqui, ó. Não é? Então, no caso aqui, o substantivo tá fazendo o papel de sujeito. De sujeito. Tá? Na nossa próxima aula, a gente vai ver os diferentes tipos de aposto, porque ele requer uma atenção maior, tá? E melhor pra que a gente possa compreender. Tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Leiam o conteúdo pra vocês se inteirarem melhor, pra quando a gente for ver a próxima aula, você já tá assim por dentro e dizer assim, ah, isso aí eu já sei, eu já tenho noção do que a gente vai aprender hoje. Tá? Tchau, pessoal.